Música Salve galera do Youtube, tudo bem com vocês galera? Beleza? Se vocês não nos conhecem, faz isso com esses dois uniformizados aí É, trabalhadores Somos uma família que viajamos o Brasil em um motorhome de ano 1985 Isso mesmo, então se inscreva no canal se você está chegando agora E já compartilha com a galera aí É o seguinte, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Eu já fiz um vídeo quando eu tinha a Kombi, esse aqui é o Caio Prazer O matador de cupim, como que você mata o cupim, Caio? Como que é depois que mata o cupim? É, isso aí Viu? Se você não sabe, tem que ver alguns vídeos atrás Eu caio matando o cupim do motorhome Galera, é o seguinte, eu tinha a Kombi, eu fiz um vídeo da Kombi pesando a Kombi Vai ver quanto que a Kombi pesava, né? O peso total da Kombi E a gente está indo, vai viajar hoje, está pegando a estrada hoje E nós vamos passar perto de uma balança Então, nós vamos passar lá Pra ver quanto que pesa o motorhome Porque é uma F4000 E vocês sabem que uma F4000 É pra até 4000 kg Eu estou gravando com o celular, então eu não sei se vai ficar boa a imagem Então uma F4000 é até pra 4000 kg Então nós vamos ver lá quanto que está pesando o piluá de ventre Lembrando que as caixas d'água estão pela metade É 500 litros de água Estão pela metade, tá? E estamos com as coisas de viajar Então a gente vai passar lá agora Pra ver quanto que pesa Deixe as suas apostas aí no comentário Que eu vou revelar isso aqui somente no final do vídeo Em algum determinado tempo do final do vídeo, tá? Meu Deus, não estou conseguindo dar até a segunda Então a gente vai passar ali agora Já vai pesar E depois a gente já vai pegar a estrada E no determinado momento do vídeo Eu vou colocar o peso aqui Pra vocês assistirem o vídeo até o final Então vamos lá Desce, desce, desce Bom dia, tudo bem? 5.110 5.110? Deixa eu só colocar aqui pro rapaz Depois ele vê lá Ah, vem de frente É Galera, pesamos aqui então Vocês vão ver depois no final do vídeo É nada Daqui a pouco eu falo pra vocês Meu, eu não sei se eu falei besteira Que a F4000 seria pra 4000 kg, né? Não sei se é realmente isso Eu deduzi isso, né? F4000, 4000 kg, né? Lembrando que Uma hora eu vou fazer um vídeo falando sobre isso É Isso aqui é um caminhão Ou seja Pra você dirigir isso aqui Você teria que ter carta C ou D, tá? Como está como motor casa Veículo de recreação A lei mudou pra esse tipo de veículo Pela carta Pela legislação normal de veículo Até 3.500 kg É E 8 pessoas Você pode dirigir com a carta B Acima disso Você tem que ter uma carta especial Por ser veículo de recreação A lei mudou pra até 6.000 kg Veículo até 6.000 kg Até 8 lugares Você pode dirigir com a carta B Carta de veículo de carro normal Entendeu? É A F4000 nossa Tá pesando 5.110 kg Ou seja Tá gordinha, né? Tá bem pesada É Eu não sei se ela é pra 4.000 kg Não sei se tem alguma coisa a ver isso aí Mas eu vou verificar isso aí também Beleza? Então ela pesa 5.110 kg Tá aqui, ó Cara, só me deu o papelzinho Não dá pra ver Eu filmei lá Vocês viram filmando lá Porque É de graça Então ele não pode imprimir, né? É uma balança de uma empresa aqui Só coloquei em cima lá Ele me passou o valor O peso Beleza? Então vamos embora pra estrada agora, né, Caio? Isso aí E o Caio não vai viajar com nós esse final de semana Eu vou Mais uma vez Por que que você não vai viajar com nós, Caio? Quem quiser me encontrar Vou estar lá em Rio Preto São José do Rio Preto Vou estar lá Num evento show Que? Lá no Vila Mix Ah, Vila Mix É isso aí O Caio vai estar fazendo uma participação especial com a Locke lá Então depois vocês vê no YouTube aí Beleza? Valeu, vamos embora, né, Caio? É verdade isso? Não sei, você tá falando? Vamos embora Salve, viajante do YouTube Eu já comecei esse vídeo antes Só que elas não sabem que eu já tinha começado esse vídeo Ah, olha só Começou eu e o Caio Lá no peso do Motorhome, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha onde nós estamos Oi, galera No segundo quintal nosso A Luninha veio dessa vez Galera, estamos no nosso segundo quintal Vamos dizer assim Num poço de gasolina É isso mesmo, ó Estamos indo pra Pongaí novamente Alguns... Uns dois vídeos Três vídeos atrás, mais ou menos Nós passamos lá em Pongaí A Mascotinha E amor, você tá toda chique de óculos de sol Tudo? Ah, eu tô Seus olhos não sarou ainda? Tá 80% Ami os olhos Os olhos dela Acabei de abastecer o piluá aqui Gente do céu Olha, eu vou falar um negócio pra vocês Eu não sei onde o Brasil vai parar Eu não gosto de ficar falando de política Ficar falando das coisas Abasteci semana passada Três e trinta e nove Fubacei agora aqui Três e setenta e nove O diesel Onde vai parar o Brasil? Os caminhoneiros tem que parar novamente Pra ver se dá uma melhorada de novo nesse Brasil, né? Então vambora Vamos seguir a viagem Que o nosso foco não é política, né amor? Não O nosso foco é conhecer lugares novos E levar o pessoal pra conhecer também É, então vambora Que nós já tá atrasados Vamos, Dudinha? Vamos Todo mundo tem um parquinho A Duda já quer brincar, ó Galera, eu vou mostrar um negócio pra vocês Sabe como é que tá fechado as duas plantinhas? Eu fiz isso, olha Eu fiz isso O que você está fazendo, né amor? Oh, cortando as águas Pra conseguir entrar com o motorhome Ai, é isso que dá Tem carro alto Tem carro alto, né amor? Pode passar, tá? Pode passar, tá? Pode passar, tá? Pode passar Pegou, Ro Cheio de galinho Ah, é galinho Ah, é filma, aqui, ó Ah, é filma Sério, quer pra cá? Música Aí galera, ó Deu uma limpada aqui nos galhos Na verdade eram galhos que já estavam quebrados Tem uma tela em cima ali que tá rachada E a maioria seco, ó Olha como ficou a situação aqui em cima Aí deu uma limpada aí Que a gente consegue parar aqui embaixo da árvore Essa é a desvantagem de ter um motorhome alto e grande Em todo lugar que você consegue entrar Tinha um espaço maior ali, ó Só que o pessoal tá tudo aqui A gente queria parar mais próximo deles Mas agora dá pra entrar tranquilo Ó, próxima vez que nós vim já tem o canto nosso reservado, ó Já deu uma abrida boa A maioria é tudo galho seco Olha lá, ó Que eu falei pra vocês O galho lá em cima já tá até quebrado, ó Ó, só tá pendurado, só Acabar de amontar acampamento Já tem um pessoal aqui já Acabar de montar o acampamento Pra nós tomar uma também Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês aí Bom dia viajantes do YouTube Tudo bem com vocês, galera? Meu, eu nunca consigo Sair na estrada Chegar em algum acampamento E continuar gravando Não dá É pra montar as coisas Ontem tive que cortar aqueles galhos de árvore Aí comecei a tomar cerveja com o pessoal E fei churrasco Aí já virou rolo e confusão Aí já Já não consegui gravar mais nada Beleza? E aí, como vocês estão? Tudo certinho? Estamos aqui em Pongaí Vou falar um negócio pra vocês Que é bem legal O pessoal tem perguntado Vocês viram meu óculos? Olha o óculos que o Capelli me deu Uma lente azul E uma lente verde Isso porque eu pedi pra ele comprar Um óculos bom pra mim, né? Eu tinha esquecido o meu Eu falei assim, ó Compre um óculos, cara Que eu não sei gravar sem óculos Ele me chega com isso aqui Mas tá valendo Café lá, meu irmão Galera, uma coisa que eu queria falar pra vocês É sobre o rio Tietê Ó, olha aqui que maravilha Que é esse rio Tietê aqui, ó Olha o tamanho A dimensão de água Que tem aqui no rio Olha o pato lá Um pato selvagem Aí eu gravei já várias vezes No rio Tietê E tem gente Às vezes a pessoa não sabe, né? Às vezes as pessoas Como as pessoas vê o rio aqui limpo Despoluído praticamente Com vida, com peixe Aqui ontem É que eu nunca mostrei Vou ver se eu mostro O rio aqui estava lotado de pescador Então Às vezes as pessoas Acham que o rio vem do interior Vai pra capital Chega lá poluído Entendeu? Por quê? Porque vem aqui com vida E na capital Olha quem tá aqui Eu esqueci de falar pra vocês Olha aqui quem tá aqui Luninha, vem cá Luninha, vem cá A Luninha Ei Lunica É a Lunica Ela fica soltinha aqui Mas gosta de brincar Então galera Voltando sobre o rio Tietê O que que acontece? O rio Tietê Ele não vem do interior E vai pra capital É o contrário Ele vem da capital E passa pelo interior Ele nasce lá na cidade de Salesópolis Na Serra do Mar Salesópolis Região de Salesópolis ali E desce todo o interior E deságua no rio Paranapanema É isso mesmo Deságua lá no rio Paranapanema Então a galera aí Às vezes acha que o rio vai daqui pra lá não Ele vem de lá pra cá E aqui o rio é muito bonito Tem muita vida Ele passa ali por Pela região de Barra Bonita Barra Bonita Se vocês puderem conhecer É uma região bem bonita Tem uns passeios de escuna Tem um trânsito Eu não sei como que fala o nome Tipo assim A escuna entra no lugar Aí a água Enche de água Pra ela conseguir passar a barragem Entendeu É bem bacana Beleza Então tá aí explicado Da onde vem o rio Tietê Ele nasce em Salesópolis Na Serra do Mar E desce em direção interior E deságua No rio Paranapanema Lá na divisa com o Mato Grosso já Beleza Então tá aí Mais uma dica pra vocês Então estamos aqui ó Acampados aqui Ontem chegou mais gente O Cris chegou de moto Aí tem o Tanaka aqui Ali tá o Trilhano Rotas Que depois vou gravar com eles Trilhano Rotas tá ali Aqueles ali ó Da van Trilhano Rotas Eles moram quase um ano Já dentro daquela van Eles não tem casa Assim que tem casa Lógico que eles tem casa né A casa deles é ali né Então depois a gente vai lá bater um papo com eles Inclusive eles vão dar uma palestra Eles vão dar uma palestra Lá no nosso encontro De como não aposentar Os seus sonhos Não aposente os seus sonhos Entendeu Eles vão dar uma palestra lá Bem bacana Agora a gente vai tomar um café da manhã Depois eu mostro mais a galera aí pra vocês Aí galera Vocês perceberam minha camiseta que é igual eu ó Ó Você comprou só porque tem sua caricatura É Aí ó Como todo de manhã no acampamento Como que é? O café da manhã né Bom dia pessoal Tudo bem com vocês? Estou eu cá fazendo um cafézinho Um pãozinho na chapa É ó Toda vez é isso aqui ó Nossa manhã O pessoal tá ali fora conversando Tem gente que ainda não acordou Ó O riozão tá ali ó Olha lá o rio E é isso aí Agora a gente vai tomar um café da manhã Pãozinho na chapa Como sempre Opa A Dudinha tá aqui ó Olá galerinha do Youtube Tudo bem Vocês galera Eu sou a Maria Eduarda E bem-vindo ao canal Da Dudinha Aventureira Roda Venta Mas não é o canal da Dudinha Aventureira Isso é da família Piloá É pro pessoal se inscrever no seu? Sim Então faça um pedido com muito amor Faça Se vocês se inscrever no canal Eu vou mandar um monte de beijinhos pra vocês E vídeos Ah isso aí Eu vou deixar no link da descrição O canal da Dudinha Então vamos tomar café Depois a gente mostra o dia de hoje aí pra vocês Tchau 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 Tchau